É um prazer estar aqui nesse momento, como os palestrantes comentaram e falaram, que esse momento é a realização do segmento previdenciário. E eu me sinto lisonjeada em ter sido convidada pela minha diretoria de acompanhar o nosso conselheiro e aposentado, Álvaro Albuquerque. E como funcionária previdenciária, vem na mente tantos acontecimentos, porque o fundo de pensão, na realidade, é um celeiro de vidas. E eu sinto muito em todos não poderem participar. É só isso. Mas é um prazer estar aqui e ver tanta vivacidade, tanta experiência e tanta riqueza para dividir com os mais jovens.